Um abraço aqui, um abraço aqui pra galera Bem-hecido e agradecendo a presença de cada um de vocês Ainda tem alguém de Brasília DF aí? Ó, pessoal daqui Antópolis Arinho Nós estamos um pouco falhando aqui Pessoal de Riachino tá aí E a galera do Cruzeiro Atlético Mineiro tá aí Tem fama em vista aí Rapaz Olha, e ao terceiro Já o terceiro dia de festa Eita, o negócio tá meio parando Ao terceiro dia de festa E a gente, João Gomes, manda perguntar o seguinte É o terceiro, né, fechamento Mas ele manda perguntar Vou perguntar Tem Ainda O microfone tá falhando Alô, Sombra E pra cá, Sombra Fala comigo Meu amigo Sombra Da comunicação da cidade de Montes Claros Pra somar com a gente Interagir A nossa galera Sombra é com você Eita Quem tá aí preparado pra dançar Muito forró, muito piseiro Até Sorrar